e ele vai se livrar de alguma coisa ele vai se livrar do fundamentalismo vai se livrar de uma coisa que ele chama o cristo-fascismo portanto se nós quisermos acreditar em Jesus e apenas em Jesus nós somos fascistas e vamos tornar-nos os inimigos do sistema o cristo cósmico vai fazer coisas acontecerem vai liderar o mundo a um profundo ecumenismo a bíblia diz saiam dele, não é? separem-se do mundo sai dela povo meu e reparem que isto vai levar à adoração da mãe e do Deus em cada um de nós há algo doentio aqui porque diz que a eucaristia é uma promessa de eros maternal como ter sexo com Deus isto é doentio e eu não vou dizer mais sobre isto e portanto eles estão a preparar-se para o reaparecimento de Cristo as mentes jovens têm de ser afinadas com o oculto J.K. Rowling e Mary Grandpran esta senhora é artista também é artista por detrás de alguns filmes como o filme das formigas reparem que nestas fotografias temos símbolos maçónicos o Harry Potter tem o símbolo de Zeus na sua testa isto é feitiçaria mesmo os nomes dos demónios nos livros são nomes verdadeiros de demónios utilizados na feitiçaria e eu disse-vos que trocando o nome se lavasse que dá outra coisa que eu não estive cá ontem e portanto isto é feito para poder afinar as nossas mentes com a demoniologia e a revista do Billy Graham Cristianismo Hoje diz que isto é muito bom isto é doentio portanto querem criar estados de consciência alterada vão começar com as crianças na escola através da visualização magia, feitiçarias a televisão está cheia disto se virem os desenhos animais das crianças vão ver de tudo desde sacrifícios humanos até a adoração de demónios e portanto a partir de uma idade muito tenra desmantela-se as suas crenças iniciais sempre procurando um estado de pureza e então alimenta-se com misticismo isto é o que se deve esperar ser ou transformar-nos estas são pinturas dos mestres que são nove mestres Moróia Veneziano Hilarion Arápsis o mestre Jesus também está aqui reparem que ele foi ultrapassado pelo Cristo é o único não é verdadeiramente um mestre de pleno direito o satanás odeia este e portanto ele diz que foi possuído foi de alguma maneira ultrapassado pelo Cristo temos outro mestre aqui se este mestre entrasse aqui nesta sala agora o que é que a maior parte das pessoas iam pensar pensariam que ele é Jesus é este que eles estão à espera Maitreya este senhor Benjamin Crean é na verdade o canal através do qual este mestre fala não pensem que isto é muito estranho a revista publicada por este senhor é chamada Shared International e é uma revista um órgão oficial de informação das Nações Unidas noutra sessão falaremos sobre as Nações Unidas reparem que ele diz que igrejas cristãs revitalizadas assim como lojas maçónicas serão utilizadas para iniciações planetárias e portanto quer dizer que vamos ser treinados numa igreja cristã para aceitar estes enganos satânicos e maçonaria a maçonaria vai ter um papel importante nisso sabem que o espírito de profecia diz exatamente o mesmo também e portanto isto é interessante Maitreya diz que que muitos de vocês me vão ver em breve qual é o problema com isto? ok vou tentar traduzir enquanto é uma entrevista de televisão com Benjamin Crean Good evening my dear friends be ready to see me soon to follow my thoughts my advent is nigh the world teacher for the new age of Aquarius Maitreya Buddha has been living in London since 1977 the Buddha 2500 years ago made a prophecy that at this time would come into the world another great Buddha Buddha like himself by name Maitreya who would inspire humanity to create civilisation based on righteousness and truth and that's what Maitreya has come to do think on tension between the eyebrows he's a member of the Asian community of London he lives there as an apparently ordinary man although those around him know him as a very exceptional man everything I hear he hears he can teach through me he can inspire he can heal and so on so he has a kind of via like a window in the world through the middle world he told me to get a tape recorder which I did a little grundig portable and he began to give me long dictations which I repeated under the microphone and one night three months after the initial contact I heard the voice of Maitreya and he said very little it was very simple he said I myself am coming it will be at my most extraordinarily able to destroy we could either accept the principle of sharing or else destroy life the tensions inherent in the discrepancy in living standards between the developed world that would be nuclear and would destroy all life human and subhuman but we have to make the choice we have to invite him we have to invite him forward and to come on to the radio and television and on the day of declaration it will be the most extraordinary experience for humanity we will see his face on the television screens wherever you have access to television but he he won't speak he won't see anything but his thoughts and his ideas will enter telepathically into our minds of old humanity he will come into mental telepathic contact with the whole of humanity simultaneously see the light which beckons you into the future or sound forever the knell of regret eu estou satisfeito porque o meu Deus não fala desta maneira pareem-se jesus falasse desta maneira seria terrível isto é um demónio a falar eu vou dizer vou contar-vos uma história eu estava num acampamento em zurique na sua la on tinha à minha volta 3 mil pessoas europeus bastante céticos eu fiz uma apresentação e disse o Matreia está a vir é a vinda falsa de Cristo que está antecipada na Bíblia metade das pessoas que me estavam a ouvir as minhas pessoas levantaram-se e disseram vai-te embora para a África que aqui ninguém ouviu falar de Matreia isso é tudo um disparate e saíram e foram embora eu senti-me um bocadinho mal, um bocadinho aborrecido mas eu não sabia que no hotel, mesmo ali ao lado exatamente na mesma altura em que eu estava a dar esta apresentação Benjamin Crane estava a ser iluminado pelo Matreia a sua cara muda quando ele recebe estas visões ele fala desta maneira que vocês viram e os suízes que estavam com ele ficaram totalmente loucos e saíram do hotel exatamente na mesma altura em que as pessoas do meu grupo estavam a sair da minha apresentação e gritaram o Matreia está aqui o Matreia está aqui e metade deles ficaram tão assustados voltaram a correr outra vez para o nosso recinto às vezes é muito bom de facto e portanto ele vem mas vai aparecer nos nossos aparelhos de televisão vai falar de forma telepática na sua missão está tudo escrito como vai acontecer ele diz que o Papa João Paulo II seria o último Papa antes dos eventos finais Maria disse a mesma coisa eu vou falar a justiça amanhã à tarde ele diz que é a correia de transmissão do amor de Deus o administrador da vontade de Deus diz que vai estabelecer a paz para sempre que vai estabelecer uma dieta vegetariana cuidado para não caírem nesta armadilha ele diz que há Deus no homem e que em nós reside um ser divino portanto ele é a serpente ou é quem é ele? ele é o diabo e ele diz normalmente a teologia é inútil basta pegarem no tema do amor e viverem esse tema do amor e portanto preguem ensinem o amor o amor o amor até que aí para o lado amor é avisar o vosso irmão quando sabem que ele vai morrer mesmo que isso vos faça mal a vocês amor é porem a vossa mão no fogo para tirá-lo de lá se for necessário o amor não é só algo enfim o amor é um princípio tem um sentimento ligado a ele com certeza mas esse sentimento não vai não passa à frente do princípio reparem quando ele diz se vos agarrarem se se agarrarem a cada frase da bíblia estão a perder a ideia não é essa a ideia a minha bíblia diz que o homem não vive apenas do pão mas de toda a palavra que sai da boca de Deus portanto ele é um mentiroso ele diz eu venho muito em breve a grande invocação aqui temos eu não vou ler isto tudo porque eu odeio isto diz fala em justiça em paz em partilha e depois ele começa a aparecer primeiro apareceram umas cruzes místicas nos Estados Unidos em 1988 ele apareceu aqui na igreja da Santa Maria onde mais é que ele havia de aparecer e claro a CNN estava lá e fotografou ou filmou tudo isto como é que eles sabiam que ele ia aparecer? Ted Turner eu não vou ler o puto